Cabeça pra cima É pra isso que existe a interatividade Pra gente poder trocar ideia Você manda um e-mail, você manda uma crítica Manda uma sugestão A gente lê e faz os programas que você pede Presta atenção nas críticas que você faz E fica feliz quando você elogia a gente Em www.boasnovas.tv Toda a programação da Rede Boas Novas O Cabeça pra Cima O Antenados, o Galeria O Espaço Feminino Atletas no Ar O Boas Novas Brasil Todos lá disponíveis pra você 24 horas ao vivo Pelo nosso streaming Você sabe que o streaming da gente é em tempo real Então você pode acompanhar A Boas Novas também pela internet E depois On Demand disponível Todo o conteúdo pra você ver Na hora que você quiser Ai Que preguiça de fazer esse programa Já pensou se eu dissesse isso E se isso fosse verdade Se eu estivesse preguiçoso Pois é A preguiça é um dos sete pecados capitais E faz parte da série Que nós estamos fazendo Desde Do primeiro pecado Eu já nem lembro Qual foi o primeiro Eu sei que a gente já falou de ira Vaidade Vaidade é semana que vem Falamos de ira Já falamos de luxúria Todos os outros pecados Já foram falados Hoje É o dia de um pecado Que parece um pecado Levinho Que parece um pecado Assim Mais ou menos Fácil de lidar Mas Não é não Você vai ver Já já Com a galera Que vai conversar comigo Que preguiça é um negócio Muito sério Pode deixar você Imobilizado Travado Pra vida E isso não é bom Então a gente vai O nosso informativo E volta já já Sem preguiça Ficar sem fazer nada Passear Assistir televisão Ou simplesmente Ver o tempo passar É muito bom Para recarregar as energias E esquecer as preocupações Do dia a dia Mas se a preguiça É constante E não há nem vontade Disposição Pra fazer nada Então é melhor Tomar cuidado Porque pode ser um sinal De que alguma coisa Não vai bem Com a saúde Render-se a preguiça Pode ser algo Muito mais grave Do que se pensa Isso porque Especialistas ingleses Começaram a tratar Os preguiçosos Como doentes Que precisam De tratamento Especialistas Advertem Para o círculo vicioso Que se segue Ao comportamento sedentário A falta de atividades físicas Favorece a obesidade Que é responsável Por desencadear Uma série De doenças graves Como a hipertensão E o diabetes Segundo estudo Do professor Richard Wehler Da Universidade de Londres Especialista Em medicina esportiva Os médicos Precisam promover O bem-estar Por meio Da prática De exercícios Como forma De tratar A preguiça Dos seus pacientes O que evitaria Custos astronômicos Da saúde pública Meu amigo Mário Garritano Nosso informativo Sempre bacana Obrigado a galera Do jornalismo Que está sempre ligado Com a gente Fazendo um informativo Que já dá pra você Uma direção Do que a gente vai falar Bom Pra conversar Comigo hoje Sobre preguiça Minha querida Ana Paula Camargo Ela que é Neuropesquisadora Cognitiva Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Primeira vez A gente junta aqui É verdade A gente se vê Sempre que você Vem aqui Nos bastidores Ótimo É ótimo Essa interação Legal bater esse papo A gente bate tanto papo No camarim Sim E hoje vamos conversar Aqui ao vivo Muito bom Isso Legal ter você Vamos falar de uma coisa Que não passou no informativo O que? Que é a preguiça mental Ótimo Vamos falar sobre isso Tem muita gente Com preguiça mental Inclusive a gente É Então vamos limar Essa preguiça da gente Isso Vamos pensar sobre ela E vamos Eliminando aos poucos Legal É aos poucos É Legal Comigo também Jairo Carioca Psicanalista Mestre em teoria Psicanalística E membro do Instituto Escrita de Freud Meu querido Jairo Querido brother Bom ter você aqui É um prazer estar aqui A gente já começou Esse programa Já tem uma hora No camarim Já está uma hora Começando É conversando Nós vamos falar hoje Sobre um personagem Célebre do Brasil Que é o Macunaíma O bichinho preguiçoso Isso aí Vai ser bom conversar E comigo também O Renato Maia Professor de Bíblia Do Seminário Teológico Betel Pastor da Igreja Batista 15 de novembro Em Guadalupe No Rio de Janeiro Querido pastor Renato Bom conversar hoje Aqui dentro do Cabeça Aqui dentro A gente conversa Tanto fora também É verdade Mas é bom A gente estar aqui Conversando sobre A vida A vida cristã E a vida como um todo E a vida sem preguiça Sem preguiça Eu queria pedir licença A vocês Rapidinho Antes da gente entrar No tema da preguiça Eu preciso fazer uma coisa Sem preguiça É uma homenagem Que eu não posso deixar de fazer Eu quero homenagear Meu querido amigo André Samuel Câmara E o meu querido amigo Marcelino Eles que são paraenses Queria homenagear também Aos meus companheiros Da Rede Boas Novas de Belém E dizer pra eles o seguinte Queridos Papão É o flu Certo? Deu pra ver Yuri? Fechadinho? Os caras falaram pra mim Que o papão Ia papar o fluminense Não dá Essa é a minha homenagem A vocês Companheiros de Belém E aproveitar Que o Jair É vascaíno E homenagear Seguidor da Cruz E homenagear também Os flamenguistas Presentes aqui na emissora Fica a minha homenagem A cada um deles Homenagem a todos eles Que são muitos Especialmente o André Marcelo Parabéns André Fica pra próxima Copa do Brasil Pai Sandu Fica pra próxima Vamos lá Sem preguiça O que que é preguiça? O que que é preguiça? Parece que preguiça é uma Uma coisa ligada a uma Um desleixo consigo mesmo Uma falta de vontade De sair da cama Que muitos adolescentes E muitos jovens tem Mas muitos adultos tem também O que que é preguiça? É, mas olha só Antes de a gente Entrar nesse campo A gente pode Entrar dentro da história Dos sete pecados Eram oito Como o pastor já falou Em outros programas E se transformaram em sete Então dois pecados daquela lista Antiga se transformaram em preguiça Um era apatia E o outro era tristeza Então esses dois Se juntaram numa só Isso, fizeram uma releitura E acharam que os dois Seriam uma preguiça Então, lógico que a preguiça Ela foi ao longo da história Da humanidade Sendo ressignificada esse valor Então a gente começou com uma preguiça Como uma coisa muito boa A história conta isso pra gente Que as pessoas davam valor A esse tempo ocioso Depois nós tivemos um tempo Em que o trabalho foi uma coisa Muito preciosa Então a preguiça foi Deixada de lado Foi desconsiderada As pessoas que eram preguiçosas Eram pessoas Aleijadas Isso Que estavam fora Marginalizadas da sociedade E hoje nós temos um caráter diferente Hoje a gente vê a preguiça Como uma doença Então assim Nós temos uma série de doenças Que a característica dela é Tristeza e apatia Que vem da preguiça Pode vir da preguiça A preguiça seria um nome A preguiça dá o start nisso Genérico pra essa apatia E essa tristeza Depressão Essa falta de atenção Essa alteração cognitiva Quer dizer alteração de inteligência Então você pega assim Uma série de patologias Que a gente pode trazer Em que as pessoas podem dizer Ih é preguiçoso Na verdade ele é uma pessoa Que está com alguma doença Algum transtorno mental Que a pessoa não consegue Diagnosticar A gente estava falando isso No camarim Às vezes você tem Um comportamento em alguém E você tende a banalizar Esse comportamento Rotulando a pessoa Como preguiçosa Como alguém que não está Afim de fazer alguma coisa A gente falou do DTAH Que é o death transforme de atenção E imperatividade Que outras possibilidades Da mente a gente pode ter Com a preguiça Jairo É a questão por exemplo Que a doutora Ana falou Sobre a tristeza A história em si Isso está muito vinculado A história da igreja A história da igreja Na idade média Os místicos eram tristes Eram pessoas tristes Melancólicas Houve um período da igreja Por exemplo Você tem isso no livro No filme Que é do livro também Do Humberto Eco O Nome da Rosa Que existe todo um questionamento Sobre se o cristão Podia rir Se podia ser feliz Porque a igreja Valorizava o triste O melancólico E aí você tem um período Dessa idade Que surge os palhaços de Deus Que são os franciscanos Eles eram conhecidos Como os palhaços de Deus Porque era a galera Que estava sempre feliz Sempre sorrindo E principalmente valorizando A questão do labor Do trabalho Claro que hoje Quando a gente vai falar De trabalho A gente perde muito O sentido Da palavra original Porque hoje A gente só considera Trabalho Aquilo que é gratificado Isso tem muito a ver Com a questão do capitalismo Se eu não tenho Uma gratificação Isso não é trabalho Eu achei interessante Quando a doutora Falou da questão do ósseo Em 1980 Um filósofo italiano Lançou um livro Chamado O ósseo criativo Domenico De Mas Que ele vai falar Sobre a importância Do trabalho Sem a questão Da gratificação salarial Então assim A preguiça No caso Que nós estamos vendo Aqui Tanto no aspecto teológico Como no aspecto Psicológico Eu preciso separar Uma coisa da outra Hoje vivemos Numa época De hiperaceleração Verdade O profissional Valorizado hoje Por exemplo É um profissional full time Workaholic O tempo todo Eu trabalhei numa empresa Durante três anos Que a empresa Me deu um telefone E eu tinha que estar Vinte e quatro horas Eu fui chamado A atenção uma vez Porque o gerente Me ligou Por volta Duas horas da manhã E o meu telefone Estava desligado Então o funcionário Full time É o tempo todo E a empresa Mas a empresa pagava Por essa exclusividade Duas horas da manhã A igreja dava A empresa dava Aquele salário dela Hoje a empresa Te dá A hipote O tablet Dá tudo isso Porque ela quer você O tempo todo Ela quer você ligada Ligada Então a gente Acaba chamando o cara Que não está dentro Desse projeto De preguiçoso Então é preciso Separar de fato O que é a preguiça Uma das questões Que a psicanálise Vai ver Na questão patológica Da preguiça É que por trás Dessa preguiça Existe também Uma desvalorização De si mesmo Uma baixa autoestima Um sujeito criado Dentro de um lar Onde ele não é visto Onde ele não é ouvido Onde ele é valorizado Ele vai se isolando Ele tende a se isolar Ele tende a se isolar E às vezes Isso pode ser confundido Com preguiça Quando na verdade É um isolamento social Pastor Renato O Jairo citou O Humberto Eco O nome da Rosa E mais do que Essa questão De que o cristão Não podia rir Não podia Me remete A uma questão Que a Ana Paula Estava me falando Lá no camarim Quando a gente conversou Que é a questão Do sábio Do saber Quanto mais você lê Mais conhece Mais procura conhecimento Mais sábio você fica Menos preguiçoso Você fica E você consegue Criar mais intimidade Com Deus Com as pessoas Enfim Você começa a trabalhar Atua mente No livro do Eco Que depois virou um filme Muito famoso Com Sean Conner Sean Conner A questão também Era de proibir O acesso Ao conhecimento Os livros Ficavam confinados Numa biblioteca Num mosteiro E quem Tocava no livro Tinha um veneno Principalmente as obras As obras de Aristóteles As obras de Aristóteles E tal E aí Estou contando aqui Esse filme já antigo O livro também Talvez você já tenha visto Não estou revelando nada Assim Recente Não fala o final não É nada recente Mas as pessoas Tocavam os livros E morriam Porque como você Vira a página Tocando Tinha veneno Na ponta das páginas A pessoa fazia Assim pra lambir Pra passar a página E aí morria Mas o Impedia-se O acesso Ao conhecimento Né Na Na história Do cristianismo Se eu ver isso Mais profundamente As pessoas Continuam fazendo isso Querem nos impedir De conhecer mais Ou é uma opção individual Eu não quero conhecer mais Eu sou preguiçoso Como mudar isso? Primeiro eu fico impressionado Com a sua falta de preguiça Porque você É um leitor De livros Impressionante Isso é muito bom Obrigado Isso é muito bom Hoje em dia A igreja libera O conhecimento De uma maneira geral Falar de igreja É muito estranho Né Porque Nós temos um Grande corpo De igreja católica E um movimento Que nasce Na reforma E que Precisa Do leitor Nós somos ensinados Que devemos Conhecer Devemos ler A bíblia Pra ler a bíblia Tem que Não pode ser analfabeto Tem que ler a bíblia Então Há um movimento Em torno Do conhecimento Mas eu fiquei pensando Sobre preguiça E a nossa série De sete pecados capitais E em todo o programa Eu volto A mesma questão Porque talvez Alguém não tenha Assistido Os programas Anteriores Lembrar que Essa categoria De pecados capitais É mais usada Pela igreja católica Romana A teologia bíblica Não utiliza O pecado capital Genial Não faz diferença Ela não faz Essa diferença Ela não categoriza Os pecados Dessa forma Não tem pecadinho Nem pecadão Todo aquele que Não faz o que agrada A Deus Está cometendo um erro Portanto A gente chama Teologicamente De pecado Mas está Errando Diante de Deus E todos eles São mortais Todo o erro Afasta o homem De Deus Que na realidade Já está afastado É interessante Que essa categoria A gente estava Conversando até antes Ela começa No século IV Um monge Começa a analisar Quais seriam Os pecados Que davam Origem aos outros E é interessante Que nessa série Nós estamos analisando O ser humano Com as suas dificuldades Com os seus pecados Entre os quais Todos esses Como é que o ser humano Caiu esse ponto Por que que o ser humano Se torna preguiçoso Estou voltando Por que que o ser humano Se torna preguiçoso Está nele Ou Nós vivemos Numa Numa sociedade Que leva A preguiça E ao desânimo O que que faz Com que o ser humano Que recebeu Toda essa Natureza Das mãos De Deus Que conhece um Deus Jesus disse O meu pai Trabalha Até hoje Então Deus não é preguiçoso Não E a gente tem que ser Igual a Deus Somos chamados A ser Iguais a Deus A imagem e semelhança Porque fomos criados assim E nós retornamos E queremos ser Por que que o ser humano Se tornou tão preguiçoso E preguiçoso Fazendo com que o outro Trabalhe para ele Sim E a gente vai para Para a questão da escravidão Que é um assunto antigo É E é Eu compro alguém Para fazer aquilo Para eu ficar Sentado em casa Bom Pastor Desculpe interromper E uma das maiores E uma das maiores Desejos do brasileiro É não fazer nada Ele quer ganhar na loteria Para não fazer Qual o seu sonho? Meu sonho é ganhar muito dinheiro Ganhar na mega senha E não fazer nada É Isso é perguiça Você falou do Macunaíma Mas a gente vai aprofundar A gente vai voltar ao Macunaíma Não tem jeito Mas a gente precisa ir ao break agora E a gente volta Para aprofundar essa questão Por que que a gente Acaba ficando Tão preguiçoso Ser humano Tão preguiçoso A preguiça mental Que você falou Esse lazy Do Macunaíma O cara lá e tal Mas enfim A gente volta já já Sem preguiça Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim